CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Mais rápido, CPF cancelado com sucesso Ô meu filho, vem cá, e eu quero... E eu procuro, um som de tamanco velho aqui dentro Vem cá Alguém vai lá pra poder... O que peste é isso que você tá calçando? Isso é uma geta É uma havaiana japonesa Uma havaiana japonesa Isso é uma presepada E é original, vem pra cá Mostra aí Ué, ué, ué Dá cheio, já vem com vírus, né? Ué, a sandália de quem? Do demônio? O personagem de um jogo E eu querendo procurar um tamanco aqui dentro Potoco, 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 potoco Eu também achando que era um jumentinho Um homem conhecido como Gabrielzinho Foi morto em Teresina com sete tiros Após tentar roubar uma bicicleta Um rapaz que estava na garupa do veículo Reagiu ao assalto E efetou diversos disparos Quando a perícia chegou ao local Tinha um casal namorando Praticamente em cima do corpo Que cena cadavérica, né? Necrofilia E quem vai entrar agora? De onde, senhoras e senhores? Sempre uma surpresa pra gente Francisco Filho e o seu estudo móvel O Mobile Studio Broadcast Television Fala Francisco, você nos decepcionou Nos decepcionou Eu achei que você vinha com uma grande novidade Um estúdio novo Uma locação nova Todo mundo aqui esperando Rapaz, vai ser agora Decepção, Francisco Melhore, melhore Que não? Melhore Melhore Mais um 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 Parou Atenção Brasil Eu peço que vocês entrem Você que é amigo da Lorem Prota É Lorem, né? Lorem 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 Em Prota Lorem em Prota Eu peço que vocês entrem em contato com ela Dei pra ela o meu telefone Meu WhatsApp Meu e-mail e tal E... Não, brincadeira Eu peço que vocês entrem em contato com ela Em contato Pra ela fazer um... Um passe, não Uma coreografia Pra gente aqui Lorem Faça esse presente pra gente Lorem Custa nada, né? Um passinho Inventa aí um passinho pra gente E mande que eu boto você aqui no telão Se você autorizar, lógico E a gente vai aprender também O Brasil vai aprender Né? Você que conhece a Lorem Prota Eu estou implorando Pedindo Que ela entre em contato com a gente Bota o Instagram Se queira aqui, por favor Bota aqui o Instagram Lorem Lorem Prota Aqui Lorem Lorem Segue eu lá Vai Ele morreu Toca Bora Ele morreu Ele morreu Ele morreu O problema dele Antes ele do que eu Ele morreu Ele morreu O problema dele Antes ele do que eu Morreu Deixa tonta ou não deixa? Eu tô aqui tontinho com a idade que eu tenho, imagina você Quer dizer, você? Não, não é? Imagina como é que eu tô aqui Vamos mais uma? Vocês se sentam? Bora A cunha! Vai! Ele morreu, ele morreu, ele morreu Problema dele, antes ele do que eu Ele morreu, ele morreu, ele morreu Problema dele, antes ele do que eu Morreu! Ele não tá bom Um homem foi preso, oi? O GPS foi... CPF cancelado CPF cancelado, mais rápido, vamos lá CPF cancelado CPF cancelado com sucesso No Maranhão Um homem conhecido como Moeda Pelo apelido, é engenheiro? Não! Pelo apelido, deve ser um médico cirurgião É um médico Moeda Ele foi morto enquanto brincava de empinar pipa Ai, aqui a gente conhece como papagaio, né? Olha quem é que empinava uma pipazinha aqui, né? É, até hoje, né? Oi Toalha podre É, vem cá, como é que você empina? Mostra aqui como é que você empina, vai Como é que você empina na laje, vai Como é? Essa presepada todinha pra empinar uma pipa Ei, na bolada não tinha ninguém pra colher mais que eu não, na bolada Na bolada? É, depois que eu agachava, já era Já sei, eu tô ligado, eu tô ligado Depois que você agachava, eu tô ligado A polícia acredita que em acerto de contas do tráfico Francisco Ribeiro É o Francisco de novo? É, não é o outro Francisco É do Maranhão, Francisco do Maranhão Direto, vamos ver Gato Fernando Mais um Agora é três 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 Parou Aprenderam a música, a dança nova, aprenderam A cunha de Jay Renato Ele morreu Ele morreu Ele morreu Problema dele, antes ele do que eu Ele morreu Ele morreu Problema dele, antes ele do que eu Morreu